Oi fofuchus, tudo bem com vocês? E olha que loucura, gente! Quantos cupcakes que eu trouxe pra gente colorir hoje. 6 cupcakes super fofos. Se você é como eu, que ama comer cupcake e também ama todos esses desenhos de hoje, eu vou parar o vídeo rapidinho pra você poder deixar o seu like. Então vai, contando, hein? 1, 2, 3 e já! Deixar o seu like? Ok, pessoal, então vamos começar a colorir. A Peppa Pig é a primeira que nós vamos colorir e cada cupcake tem as cores dos seus próprios personagens. Então pra Peppa Pig eu vou usar vermelho e alguns tons de cor de rosa. E aí depois que nós pintarmos todos os cupcakes, nós vamos usar um monte de glitter. E aí vocês falam pra mim nos comentários qual dos cupcakes ficaram mais fofos. Pra pintar a Hello Kitty eu vou usar cor de rosa, amarelinho bebê e azul bebê. A próxima é a Dora Aventureira e esse cupcake vai ficar rosa, roxinho e laranja. E aí E aí E aí E aí O cupcake da Doutora Brinquedos vai ficar cor de rosa e roxinho porque são as cores da roupa dela. Para a Rainha Elsa do Frozen, claro, vamos usar um monte de azul, um pouquinho de cor de rosa e um pouquinho de bege. Música 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 E por último a fofíssima da Minnie, nós vamos usar bastante vermelho e amarelo. Música E agora chega a hora de aplicar o nosso querido e amado glitter. Vamos aplicar um monte de glitter aqui sem dó nesse cupcake. E aí depois aplicar tudo e limpar a bagunça que eu fiz, esse é o resultado. E é isso aí fofuchos, esse é o meu vídeo de hoje para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Honestamente, esse agora é um dos meus vídeos prediletes porque eu amei esse desenho, amei o resultado. Falem aqui embaixo nos comentários para mim qual cupcake vocês gostaram mais, ok? Um grande beijo fofucho no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! 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 Tchau!